Música Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto para o Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês mais um vídeo de Monster Hunter World E hoje um vídeo de Build Sim, a gente vai começar a trazer vídeos de Builds aqui com alguma frequência Sempre que chegar algum monstro novo Sempre que encontrar uma Build bacana para estar matando algum monstro que é mais complicado no jogo E bem, eu ainda não tinha terminado de farmar o Arctempery de Valhazak O pessoal estava falando quanto ele era chato e tudo mais jogar no multiplayer Eu preferi focar em matá-lo no single player Fiz alguns testes de Build e eu estava tentando matá-lo de uma forma segura De forma que eu tivesse quase certeza da vitória E eu consegui montar uma Build bacana Lutei contra o Arctempery de Valhazak de uma forma muito segura E hoje eu vou estar compartilhando essa Build aí com vocês, beleza? Essa Build de lança E depois eu vou postar o gameplay em um vídeo separado para vocês verem como a batalha foi bacana Como a batalha foi segura e foi legal com essa Build Recomendo que vocês vejam o gameplay depois também, beleza? Basicamente eu matei o Arctempery de Valhazak com duas armas Primeiro eu testei matá-lo com a Dual Blade Eu fiz uma Build, eu posso mostrar ela como complemento Mas para mim a Build que mais se saiu bem foi essa lança que eu fiz Vamos lá aos detalhes Usamos aqui o Elmo de Basel Beta Ele nos dá dois níveis de tampão Ele tem dois engastes, né? Um de nível 2 e um engaste nível 1 Essa armadura da Imperatriz aqui Essa armadura eu poderia até utilizar outro peitoral Eu acabei escolhendo ele porque ele me dava a liberdade de ter três adornos ali, né? Três espaços para engastes que era necessário para o que eu queria, né? Que é uma Build de sobrevivência É mais focada em sobrevivência E ela funcionou muito bem Eu acabei não usando tanta Potion E me mantive vivo assim com uma certa facilidade, viu? Vocês vão notar depois no gameplay Então eu acabei escolhendo essa aqui da Lunastra Ela me deu ali três níveis de engastes E como eu já tinha o cinturão aqui da Lunastra Vocês vão ver que a gente ganhou uma skill extra também por conta disso, né? Aqui a gente tem o Avambraços do Kaiser Rebeta Por conta de um nível aqui da Exploração de Fraqueza Que eu complemento com as joias depois Peguei o cinturão da Imperatriz Ela nos dá dois níveis de perícia em ferramentas Eu foquei em pegar a perícia de ferramentas Para poder conseguir utilizar os mantos de forma mais rápida Visto que o Arctemper de Valhazak Ele tira muito dano Então você ter os mantos o quanto antes é muito bom Para você evitar tomar dano demais Por fim, escolhi as grevas do Valhazak Para me dar dois níveis aqui de resistência e flúvios E mais dois espaços para engastes, né? Para pôr os adornos Foquei aqui em usar o manto da vitalidade Principalmente para, em algum caso, por exemplo Você está de manto e ele soprou aquele vento, né? Que normalmente mata com um hit kill Se você tiver com o manto da vitalidade ele ainda segura Então escolhi o manto da vitalidade por isso E o manto temporal, claro que é o manto mais apelão do jogo Para você praticamente não tomar dano nenhum enquanto ele está ativo Usei o amuleto de tampões para conseguir chegar no nível 5 ali de tampões Dessa forma a gente vai conseguir bater no bicho mesmo quando ele fica rugindo E o Arctemper de Valhazak ele ruge muito Então eu escolhi ter tampão para eu poder conseguir bater nele o tempo inteiro Eu escolhi aqui a lança da luna ruína Que me dá aqui mais dois engastes nível 2, né? Então isso é bom Eu estava precisando para ter certeza que eu ia ter todas as skills que eu queria Além disso ela me dá regeneração veloz, né? Que vai me ajudar na regeneração de vida E eu coloquei o aumento da arma como regeneração de vida também Para me ajudar a ficar vivo Ela tem uma afiação branca Que nos vai garantir aí mais tempo batendo com mais dano, né? Quanto maior a sua afiação você vai tirar mais dano crítico E também vai ter que afiar a arma menos vezes Ela tem ali elemento de explosão Não é a fraqueza do Arctemper de Valhazak A fraqueza dele é dragão e fogo Mas ainda assim eu preferi escolher ela por conta da afiação branca E por conta dos engastes de nível 2 Dois engastes de nível 2 e também por conta da skill de regeneração veloz E eu complementei com a regeneração de vida Vamos lá mostrar os adornos Aqui na lança da luna eu coloquei aumento de regeneração O aumento de regeneração basicamente vai aumentar a quantidade de vida que regenera Quando a gente usa algum item Para voltar a nossa vida, né? Então isso aí é bom Às vezes já volta e completa a sua barra de vida toda Você não tem que usar, sei lá, um complemento, uma poção Para tentar sobreviver Isso fez sentido, me ajudou bastante Então eu coloquei dois níveis, né? Eu coloquei uma joia de aumento de regeneração aqui embaixo E outra aqui a gente conseguiu dois níveis de aumento de regeneração Logo aqui eu usei polimento protetor Que nos garantiu a skill polimento protetor A joia afiada 2 E polimento protetor é muito bacana Porque ele vai te garantir um tempo adicional sem você ter que afiar a arma Logo depois que você afia a arma É como se ela ganhasse um polimento adicional Se eu não me engano ela te dá mais ou menos um minuto de tempo Para você ficar batendo à vontade sem gastar a afiação da arma Então isso é bom para caramba Você vai conseguir bater mais um monstro Tirar mais dano Até começar a perder aí a afiação Que é um negócio chato, né? Principalmente nesses ar que tem Para ele de você parar para afiar a arma É um negócio que é arriscado Você pode acabar morrendo Quanto menos você afiar Menos o risco de vida Então eu dei sorte, essa joia eu ainda não tinha ela Consegui ela lá na velinha Fundindo alguns dos meus itens Eu consegui polimento protetor ontem Então eu já coloquei nessa build e caiu como um ouro Vamos para a próxima Aqui na refeição grátis É a joia da saciedade Ele só precisa de um nível E basicamente ele tem 25% de chance de economizar um item que você usou Então se você está usando ali Mega Potion Você tem 25% de chance de economizar aquela Mega Potion Aquela Max Potion Qualquer item que você utilizar Isso aqui ajudou demais, galera Ajudou eu não ter que ficar voltando no acampamento Porque economizou bastante os meus itens Vocês vão notar isso quando vocês assistirem o gameplay que eu fiz com essa arma Que vai sair em um segundo vídeo, beleza? Reforço de vida eu coloquei 3 níveis A joia da vitalidade, coloquei uma aqui no elmo Outra na armadura imperatriz E outra aqui embaixo nas grevas E aí você vai ter maior barra de vida E você pode melhorar isso ainda Colocando na sua refeição de repente mais um pouco de vida também Deixa a sua barra de vida já mais interessante E ajuda a sobreviver Aqui eu fiquei meio sem opção Aqui você poderia colocar outra coisa Eu escolhi colocar uma joia de explosão Para reforçar um pouquinho o dano de status Apesar de não ser a fraqueza do Ark Valhazak Mas eu coloquei uma aqui porque acabou sobrando esse espaço, beleza? Então deu apenas um nível ali de ataque de explosão Que basicamente vai aumentar aí, ó 5% e mais um bônus de 10 no ataque de explosão, beleza? Então é o que tinha isso aqui Você pode colocar outra coisa se você quiser Alguma coisa para afiar mais rápido Se você não tiver polimento protetor, né? Você já conseguiria, por exemplo, dois níveis de afiação Isso aí vai variar Dependendo das joias que você tem disponível Joia atenuadora tem que colocar, né? Para complementar ali a exploração de fraqueza Aumentar a sua afinidade da arma Consequentemente tirar mais dano crítico Essa aqui é a skill que mais aumenta o dano crítico Que você tem É essencial em qualquer build Então tem que ter exploração de fraqueza, beleza? Isso quando ela está no nível 3 Ela vai aumentar em 50% aí A chance de você dar dano crítico Perícia em ferramentas aqui Eu coloquei para completar 3 níveis Ele vai reduzir aí o tempo de reutilização dos mantos em 20% Então vou ter que esperar menos tempo Até o meu manto de vitalidade E o manto temporal voltarem Vai me garantir maiores chances de sobrevivência Isso aqui foi essencial também Ajudou demais como vocês vão poder ver no vídeo Resistência a efluvios Soltava apenas um slot para completar total Coloquei aqui, completei E a resistência de efluvios vai garantir Que o seu life não caia E fique lá cerca de 20% 30% do tamanho real Por conta do dano de miasma Que o ar que Valhazak Ou na verdade o Valhazak causa por padrão Então é essencial a resistência de efluvios Se você for lutar contra o Valhazak Pelo menos nível 2 Ela estando nível 2 já garante muito Se ela estiver nível 3 é 100% que a sua vida não vai cair Caso caia você pode Se você estiver usando nível 2 por algum motivo Você pode utilizar nula fruta Para curar o dano de miasma E consequentemente voltar Beleza? Então essa é a nossa build de lança de sobrevivência Contra o ar que Valhazak Eu até vou testá-la com outros Arctemperied Depois fazer algumas modificações Se eu gostar aí contra a Lunasta por exemplo Eu posto as modificações aí para vocês Vou mostrar rapidamente A dual blade que eu fiz também Que eu venci ele antes de fazer essa Que eu considerei mais segura Vamos lá E essa aqui rapidamente Essa eu vou passar de forma mais rápida Para o vídeo não ficar longo Mas basicamente Era Tinha um conceito parecido Eu tentei manter tampões Para eu bater enquanto o monstro fica gritando Completei com reforço de vida Exploração de fraqueza Comer rapidamente Resistência de fluxo Boa parte das skills Vocês veem que é a mesma Daquela build de lança Mantive a perícia de ferramentas também no máximo E a diferença aqui É que eu mudei o peitoral E coloquei a armadura do nerd gigante Que me deu aqui dois níveis de surto de vigor Um engaste nível 2 E um engaste nível 1 E com isso Com o surto de vigor A minha stamina voltava muito rápido Então eu poderia continuar dando os combos Da dual blade No arc tempered Valhazak Eu consegui ainda Fio navalha Com a dual blade Da luna stige Que é uma Uma skill dela mesmo Já vem a fio navalha Que vai garantir Que reduz a perda de afiação Em 50% Então você vai bater Por muito mais tempo Com a afiação de dano branco Que já tira dano maior Maior dano crítico Por si só Tinha o amuleto ali O aumento de regeneração de vida Mas se você for utilizar Essa build aqui Que eu estou falando Da dual blade Ela também é boa Utilize ao invés Da luna stige Utilize a luna ruína A dual blade É luna ruína Que ela vai te dar Aquela habilidade De regeneração veloz Eu acho que vai ser Mais interessante Do que a fio navalha Para garantir mais A sua sobrevivência Beleza Então Essas são as diferenças Ela tem aqui Refeição grátis também Consegui matar duas vezes Inicialmente O arc tempered Valhazak Com essa build aqui Porém Eu achei que Em alguns momentos Ela era um pouco insegura Você tem que tomar Muito cuidado Porque o Valhazak Ele gira bastante No que você está ali Debaixo da barriga dele Batendo Às vezes você toma dano Como você não tem escudo Com a dual blade Então Você tem que ter um timing Muito bom Da hora de sair correndo Na hora que ele joga A fumaça no chão Que é aquela fumaça Que tira dano Você sai de perto Depois voltar Para continuar batendo Tem que ter mais cuidado Mas ela Já ajuda demais Também Eu acho que A única coisa que mudaria Talvez seja Essa daga Colocaria A da luna ruína A daga luna ruína Que tem aquela Regeneração veloz Enquanto você bate No monstro E aí Isso ajuda A ir recuperando Mais a sua vida E garante Que essa build Aqui seja boa Também Beleza Então Essas são duas Builds Que eu queria trazer Para vocês Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se chegou Até aqui Não esquece Daquela voadora De dois pés No like Que ajuda Demais Aqui o canal Repasse Para outros Amigos Que ainda Não conseguiram Farmar O Arquitêmpere De Valrazac Vai ajudá-los A farmar De forma Segura No mais É isso Galera Vou ficando Por aqui Espero ver Vocês Nos próximos Vídeos Um forte Abraço Valeu E fui Abraço